Estamos de volta, em defesa do cidadão. Eu quero ver o sino da realização tocando hoje, Luizinho. Boa tarde. Boa tarde, Polito. Será que toca? Vou tocar pra duas pessoas. Vou tocar pra obra de ontem, lá que nós vamos pedir, e pra minha sogra que tá de aniversário. Aí sim, hein? A tua sogra empresta dinheiro pra ti? Não. Não? Não tem conversa comigo lá, não. Não tem conversa. Luizinho, ao vivo, manda ver. Boa tarde, Polito. Boa tarde, amigos da RIC TV Record. Um bom almoço pra todo mundo, excelente quarta-feira. O abraço de hoje vai pra minha sogra, a minha amiga, Dona Maria de Pailhosa. Ela que já foi o meu banco do Brasil e sempre está assistindo o Defesa do Cidadão. Gente, eu vejo falar há muito tempo que a solução do Brasil vai ser pelas vias da educação. Aliás, isso aconteceu na Europa, nos Estados Unidos, em outras potências. Mas, há mais de 30 anos eu ouço essa ladainha e o que eu vejo é deputado e vereador ganhando mais que os professores. Vejo escolas velhas caindo os pedaços. Vejo o distanciamento cada vez mais dos governos com a educação. E hoje nós iremos mostrar um caso que se arrasta desde 2013. São cinco anos, gente. Ali em São José, os moradores e a comunidade da escola do bairro Bela Vista esperam há cinco anos uma ação do governo do Estado para reformar a escola básica Bela Vista em São José. Uma ala da escola pegou fogo em 2013. Ficou por isso mesmo. Sem falar nos outros problemas, o bairro Bela Vista cresceu bastante e merece respeito. Bem, os moradores clamam por um projeto maior que não seja só a reforma da escola. Querem também uma praça, um centro de convivência, academia ao ar livre e, claro, uma escola decente. Vamos à reportagem. Defesa do cidadão em busca de solução. Reclamar adianta. Estamos em São José e vamos verificar o que aconteceu com a escola básica Bela Vista. Parte dela queimou e até hoje a Secretaria de Estado da Educação não resolveu. Vem comigo! Essa ala aqui do colégio Bela Vista em São José queimou em 2015 e continua desse estado aí. Continua abandonado, não há investimento. Uma pena, né? Uma escola no município tão importante e olha só o estado que está aqui. Oferecendo perigo ainda, não tem divisão aí com a atividade da escola. Está há mais de quatro anos nessa situação aí. Ela pegou fogo com o curto-circuito e até hoje não foi resolvido. Tem até uma árvore dentro do que restou da escola. Vem comigo! Esses escombros fazem parte da escola básica Bela Vista aqui em São José. Olhem só, há quatro anos nessa situação e a comunidade pede uma solução. Pede uma ação do governo do estado, da Secretaria de Estado da Educação, porque está aqui abandonado. Pode fazer uma ala novinha em folha, melhorar o pátio, mas nada é feito depois desse incêndio que aconteceu. Estamos com a comunidade da Bela Vista, que está preocupada aí com a situação da escola básica Bela Vista e a preocupação de vocês, qual é? A nossa preocupação é o seguinte, a parte de trás aqui do Colégio Bela Vista 2 foi queimada há quatro anos e até agora não fizeram nada. Está abandonado, está jogado a nada, né? Está até crescendo uma árvore dentro de uma sala de aula. E o colégio está precisando do quê? Dessa reforma já há muito tempo. É um colégio bom, uma direção boa, os alunos vêm aqui, são bem cuidados, bem tratados. Uma das reivindicações aqui dos moradores do Bela Vista é esse terreno aqui que eles querem que se transforme numa praça. Vem comigo que eu quero mostrar para vocês o que pode ser feito aqui em São José e o governo do estado, em parceria com a prefeitura, poderia resolver essa situação. Vejam só que terreno bonito, numa área tão urbanizada e que poderia ser uma praça em benefício de toda a comunidade. Olha só, esse é o terreno em que a comunidade de Bela Vista pede para que o governo do estado ceda para a prefeitura e daí sim o município fazer uma praça bem bonita aqui para todo mundo usufruir. A praça para os nossos moradores aqui tem um lugar para onde poder vir com as crianças, tem uma atividade, as famílias. Defesa do cidadão, em busca de solução. Reclamar a dieta. Olha, em nota, a Secretaria de Estado da Educação disse que vai realizar intervenções para recuperar a ala atualmente isolada daquela escola ali e que já tem planos para o melhor uso da área e a elaboração de um projeto está em andamento e reforma do local. Eu não gosto desse gerúndio, né? É, está fazendo, fazendo. Faz uma vez, cinco anos, vocês estão em onze meses no governo. E hoje à tarde, alô, Secretário Estadual da Educação, já vai preparando outra nota tipo gerúndio. Porque nós estaremos em Santo Amaro da Imperatriz daqui a pouco para saber por que o governo do estado quer fechar a escola, o Colégio Estadual Professor Silveira de Matos. Fica localizado ali no bairro sul do Rio, um bairro agrícola, o povo está reclamando, hein, governador Moisés? Ao invés de abrir escolas, o senhor está fechando? Ah, não entendi mais nada, né? E eu quero tocar o sino, atenção, hein? Tô com o sino na mão, Polito, porque ontem nós estivemos lá no Rio Vermelho e teve aquele caso lá do alagamento da rua. Verdade. Eu falei que o secretário Galina, ele é bom de atender. E pode colocar as fotos aí, produção. O Galina já atendeu e os moradores já me... Tocando o sino aí, ó. Secretário Galina, prefeito João Batista, parabéns aí por ter nos atendido e atendido os moradores do bairro Rio Vermelho. Acho que vai resolver. Agora precisa ser pavimentada a rua, mas já fizeram aquele primeiro retoque ali pra água cair em direção à Boca de Lobo, que tem lá no final da rua. Euclides Manuel da Cunha, no Rio Vermelho. Parabéns, ó. Parabéns. O sino. Finalmente tocando esse sino. Até que enfim, hein? Prefeito Camilo Martins de Palhoça, rua das Gaivotas, aguardando tocar o sino, prefeito. Ponte lá em Colônia Santana, prefeita Adeliana. Os moradores guardando o sino. O sino tá quase percurjado. É bom, né, quando as coisas acontecem. Claro, pô, a gente fica contente, os moradores ficam satisfeitos. São eleitores de vocês, gente. Então, não é demérito nenhum atender aqui o Defesa do Cidadão, o Balanço Geral. Pra vocês que vão realizar essa obra, os eleitores vão bater palma. E nós vamos tocar o sino. Em Defesa do Cidadão, em busca de solução. Reclamar adianta. E como adianta. Um abraço. Até amanhã, um abraço.